Que loucura! Bem-vindo à minha vida! Posso jogar agora? Ninguém me contou que ia ter treino físico todos os dias. Muito bom a nota 2! Espero que tenha sorte, galera! Eu não entendo, eu condujo caras e o sol morreu. Eu voltei no meio do mato, cheio de cobra, tive que sair correndo. Que loucura, irmão! Vamos! Vamos! O carro é ótimo! Parece ótimo! É 2.30! O carro é sensível? E aí, foi legal? É isso, cagaram pro meu vídeo, mas tá tudo bem. Tá tudo bem.